emissoras do rádio. Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí seus baldes beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui no canal Balde Sacana no YouTube. Neste vídeo a gente vai ver a previsão de gêmeos para o mês de janeiro de 2017. Sem mais de enrolação. Vamos lá! Gêmeos Pode esperar um mês muito tranquilo neste início de ano. As estrelas estão estáveis e numa posição positiva. Janeiro será um mês adequado para tomar decisões importantes quando se trata de carreira, finanças, vida, pessoal ou habitação. Será qual for a escolha que fizer, não pode cometer erros. O seu parceiro foi muito paciente com as suas últimas mudanças de humor, por isso estime isso. Mostre que ele sabe o que está lá para ele se ele precisar. Está com a disposição certa para uma festa, por isso não existe ensaia com seus amigos ou até sozinho. Certamente quem irá conhecer alguém. Não fique desesperado, senão pode ir para o trabalho por motivo de doença. De vez em quando toda a gente tem o direito de ficar em casa. Palavras de sucesso são caráter comunicativo e cortês com senso de humor e criatividade. Então é isso, seus baldes. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui! Tchau, tchau!